Filha da puta, fã da cota, tira essa roupa ruim Olha isso, cara amigo Tira essa roupa, groteiro Filha da puta, fã da cota, tira essa roupa ruim Mas você não dá na criança, mano É como se fosse um AD, tá ligado? Não dá na deda a criança xingando, véi E aqui nesse servidor parece que...